O que você recomenda? Como você aprendeu desde o começo? Há muita repetição? Oh, sim. Cada dia, as mesmas palavras. Oh, ok. Então, a repetição, todos os dias, as mesmas palavras. Yes. To eat, lunch, dinner, breakfast. I heard the same words over and over again. Então, over and over again. Repetia, repetia, repetia. Essa expressão é bem gostosa em inglês. Over and over again. Alguém consegue escrever aí? Over and over again. É uma forma de dizer que a pessoa repetia e repetia e repetia. Over and over again. Very good. Poderíamos dizer, então, estou perguntando a ela, que para aprender um idioma, a repetição é muito importante? Yes, it's very important to repeat the words and to repeat the correct pronunciation. Okay. Repetir as palavras e a pronúncia, a pronúncia que seja correta. Why is pronunciation important? Por que a pronúncia é importante? Ah, então, se outras pessoas, além da família, ouvir, talvez não vão entender porque a pronúncia não está muito boa. E aí, é bom realmente ajustar a pronúncia, para que as pessoas possam entender. Okay. Okay. Então, repetição é importante. Você começou aprendendo com a família. Right? Yes. Did you go to a school? Did anybody help you learn? What do you think about instruction? Você foi a uma escola? Alguém te ajudou a aprender? Você teve instrução? How was that? Como que foi isso? No, I didn't go to school. I had a book that I could look at, and that was good for vocabulary, but if you don't know the pronunciation, that's not going to help. You have to listen closely, and you have to repeat yourself, and just be careful. Okay. So, tinha um livro, tinha um livro que ajudava, mas não tinha pronúncia. Faltava algo, porque tem que aprender, tomar cuidado com isso. That's true. Então, é possível aprender um outro idioma sozinha? Is it possible to learn a language all by yourself? What do you think of that? O que você acha? I think that you can learn a little bit, but if you don't have the correct grammar and the correct pronunciation, it's very hard. Pode aprender, claro, vocabulário, pode aprender um pouco, mas se não tiver a pronúncia certa, não souber um pouco mais de gramática, colocar a gramática, né? O que quer dizer colocar as frases, as estruturas juntas. E, what were you missing? O que que faltava pra você? Oh, I think the, I just think learning correctly how to put a sentence together or make a question correctly. Tá, formar uma frase, colocar, né, a sua frase certa, as palavras. But were you able to do it on your own all the time? How could you have improved more? Como que você poderia ter melhorado mais do que sozinha? If I had a teacher who corrected me, then I could say the sentence or the question correctly and I could repeat it. If you had a teacher? Yes. Se eu tivesse uma professora, um professor, um instrutor, pra me ajudar, pra me corrigir, isso seria bom. Então, that's what was missing, é o que tava faltando? Yes, I think so, because it's very, once you repeat or you say something wrong many times that stays with you, and you, it's very hard to correct something that you learned the wrong way. So, like, uma vez que você fala algo que não tá certinho, a pronúncia não tá certa, você sentia falta? Yes. Somebody to correct you, pra te corrigir, é isso, né? Yes. É necessário alguém te instruir, somebody to instruct you, to help you, improve, melhorar. Yes, that's really, that's very important in language. Okay. Because you need to go from present to past, you need to build on the language. Okay, you need to build on the language. Tem que ir aprendendo mais e mais e mais, começar a avançar numa língua, né? Okay. Tchau.